Salve, salve, família. Salve, salve, minha tropa. De boa. Salve. Então. Salve, salve, minha tropa, véi. Salve, salve, minha família. Então, enfim. É, aqui foi meio destruído, mas nosso esconderijo tá intacto. Depois eu vou parar pra construir, vou pedir ajuda de vocês. Mas você sabia que os Yuga tem outros lugares aqui em Coroha? Sabia, véi. Então, mas mostra lá, mostra lá, Elos. Vem cá, eu vou te mostrar. E é muito legal, véi. É sério mesmo? Aham. Tá, então mostra aí. Se liga, eu não sei se é o mesmo que você. Uhum, vamos ver. Mas é uma. aí, massa. É que eu acho é o líder, Elos, mano. Você não sabia disso, não? Eu sou o líder. É sério, é sério. Eu falei ontem. Você é o líder, Elos. Aham. Onde você tá indo? Eu tô indo pro lugar aqui, ó. O que que é isso daí? Meu Deus. Mano. Vem cá. Tô aqui. É, fica aqui, ó. Que é aqui, ó. Tá, você vai trapar quem, mano? Meu Deus. É, tá cheio de gracinha. Nossa, é esse que é o líder. É, ó o líder aí, no meio de uma guerra, querendo trapar alguém. Sabe que se fosse eu ali, você já ia estar com um balde de lava e água ali, mano? Você ia estar na obsídia agora. Ah, pode crer, véi. Ó, vem cá, véi. Então, o outro lugar, calma aí, eu vou ter que subir um lugar alto só pra enxergar, porque, tipo, eu sou meio cabeçudo e perdi duas vezes. Então, pode ser que... Você conseguiu, véi? Conseguiu? Conseguiu? Então, isso que eu ia falar, mano. Eu tava andando por aí, eu até tava querendo guardar pra fazer isso no vídeo, só que sem querer, apertei shift e pulei. E o que que aconteceu? Tô com isso aí, ó. Esse negócio já tinha antes, eu vou botar o novo. O quê? É shift e... Não, é novo, é novo. É aqui, ó. Eu vim pra coordenada... Ah, vocês tão me vendo aqui, ó. Tô com o loja, beleza. É aqui, aqui, ó. Vem aqui, tá me vendo? Tô em cima de você. Desce aqui, ó. Vou descer. Desci, vem cá. Aqui, ó. Outro lugar dos Ryuga aqui, ó. Aqui, ó, viu? Aqui, aqui, ó. Aqui na frente, ó. Nossa, que da hora. Vem pra cá. É aqui, ó. Pronto. Estamos em outros lugares do Ryuga. Aqui é do Ryuga agora. Viu? É o que? É uma comunidade? É. Aí, ó. As casas aqui, bem bonita. Caraca, que da hora, véi. Não tá, mano. A gente tá no ar pensando nisso. É. Agora é só a gente fazer uma... Oi. Não, não. Pode falar. Então, agora é só a gente, talvez, fazer outra base secreta. E sabe o que a gente fez? É, a gente... Eu acho que vocês lembram. A gente expulsou os Zootirros daqui, né, mano? Os Zootirros não tão mais na vila. Verdade. Praticamente a vila é só nossa. Cara, eu só preciso do Ender Chest, mano. Eu vou até abrir o look pra ver se consigo pegar o Ender Chest. Você tem algum aí, Lost? Eu não. Caraca, esse é o líder, viu, mano? Esse que é o nosso líder. É, esse é o nosso líder, né? Ele derrubou tudo o meu... Meus negócios de nederito que eu acabei de pegar, mano. Olha o líder aí. Tava só escondendo, né, Lost? Meu Deus. Então, né, véinho? Caraca, véi. Valeu, líder, por ter pensado aqui o Ender Chest. Você é uma pessoa muito humilde. Para de me chamar de líder, véi. Você quer que eu chamo do quê? Senhor. Ah, mano, esse cara, véi. Então, uma coisa que eu percebi é que os utilizos tão bem spammers. Cês querem ser spammers também? Se for pra ser chato, quer ser chato também? Pior que o nosso modo não dá nada, véi. Dá nada. Compre o Jutsu de raio. Esse aqui? Tá na minha mão? Deixa eu ver. Bom, eu não consigo ver, mas olha aqui, ó. Esse é o Jutsu de raio. Compre ele, ele é flodável. É na bancada de Jutsu. O último dele é bem forte, tá? Tipo, bem forte mesmo. Bota pra mim aí. Não, é o pegamento de Jutsu, Lost. Todo mundo tem, ele fica amarelo. Pegar a minha um verde? Tenho. Cê não tem? O cara não fez a missão. Cê não fez a missão inicial? Não, eu matei mob forte. Eu falei pra você. Ah, então você faz a missão inicial, pô. Cê já consegue fazer praticamente tudo em hitkill. Faz isso, Lost. É, faz fora de Konoha, pelo amor de Deus, cara. Porque esse daí spawn na outro negócio, tá ligado? Spawn na outra Konoha. Então, aí com a missão inicial, você ganha o pegamento de Jutsu. Aí com esse pegamento de Jutsu, você compra Jutsu, tá ligado? E se a gente tem esse Jutsu aqui de raio no S, ele é muito roubado. Muito roubado mesmo, mano. Uh, peguei cap. Sabe uma coisa que eu quero ver aqui com vocês? Ah. É como tá o Jutsu Multiclones da Sombra. Porque da última vez que eu testei essa Adam... Ah, tá comigo, eu tenho. Eu tenho. Então, não tá muito bem, ó. Usa ele aí. Ah, aqui. E, tipo, ele me bate, né? Aí aqui, ok. Acho que bate. Ó, eu batei você, só pra ver. Ih, eles não tão vendo pra cima de mim. Caraca, eu acho que é só o último rank. Se eu tô rank, qual? O meu tá rank A. Ah, tem que ser o rank S pra começar a bater. Eu quero ver isso daí depois. Mano, tem pessoa fora daqui. Tem pessoa do outro lado aqui. Pessoa? Aham, tô vendo o Nick. É o Lost, não é? Não. É o Lost aqui. Fora. Fora, fora, fora. Tem alguém aqui? Sim, eu tô indo x2. Mano, é o Khan, que susto, velho. Nossa, maluco, velho. Que susto. Tremível, viado. É o Khan? Meu Deus. Ih, tchau, cadê o Lost? O Lost tá fora da vila, mano. Nossa, é o Khan, que susto, velho. Caraca. Tô meio mó susto, mano. Meu Deus. Nossa, agora eu vou precisar de muito XP pra aumentar o meu... Caraca, pra deixar no Rank S. Porque só no Rank S que o Jutsu de Trovão, ele é forte, tá ligado? Você tá com qual modo, então, aí na sua mão? Eu tô com o T-Sega. Tá com o T-Sega? Ah, beleza. Se você tivesse de Biafuna Dourada, eu queria testar. Opa. Opa! Suzana, é quem, pra essa minha? Eu, Inê. Suzana aqui? Derrota ele? Aham. Derrota. Mano, eu vou arrebentar ali de Jutsu de... Com esse Jutsu aqui, mano. Quer que eu vou com você ou não? Cara, você que sabe. Eu consigo derrotar ele facinho, mano. Só que o que eu realmente... Ah, então vou tentar procurar outra pessoa. É, o que eu realmente queria fazer é pegar XP, tá ligado? Uhum. Com XP eu ia ficar bem, bem pleno, mano. Nossa, vocês estão tudo pano Jutsu de Trovão, ué? Eu não. Eu acho que é o Losh. É você, Losh? É eu. Ah, tá. Meu Deus. Não, avisa, tem alguém aqui comigo também, mano. Cara, eu acho que eles estão distribuindo na vila, eu acho. É, eu tô vendo o Inê. Olha o Inê aqui. O que ele tá fazendo, eu não sei, mas... Eu soltei um Jutsu nele. Ele... Ló, eu tô soltando um Jutsu nele. Tapou. Eu tô vendo. Vai ser batalha de fludar, ele não ficou fludando da outra vez? A gente só vê ele sozinho, porque eu tô rodando aqui e não tô vendo ninguém. Então, né? Eu acertei o Rasengan nele. Ele tentou usar, ele errou a batera se vir. Ele errou. Oxi, o que aconteceu? Tem pessoa aí embaixo. Oxi. Tem pessoa aqui embaixo. Oxi, isso te matou. Ah, eu acho que o meu modo acabou bem na hora, mano. Caraca, sim, o meu modo acabou bem na hora. Caraca, que bu... Que triste. Ah, normal, acontece. Caraca, que estranho. O meu modo acabou, mano. Nossa, aí foi lamentável, né, mano? Ah, mas... Pois é, mano. É, eles não vão acontecer nada. Eu acho que eu vou tentar matar toda a equipe dos UTIRAS, mano. Vocês querem separar pra gente ficar lutando? Por mim, tudo... Lógico, para de spawnar a missão no meio da vila, o maluco. Por vocês, tudo bem, então? Aham. Então, de bom. Por mim, tudo bem. Eu vou procurar essas pessoas, então. Pô, galera, que azar, mano. Eu tive azar que, tipo, acabou bem na hora, mano, o meu modo. Cara, eu acho que eu quero falar umas coisas pra vocês. Eu quero aprender a fazer o modo sábio, galera. Eu não sei como consegue o modo sábio, então comenta pra mim, por favor. Porque eu quero pegar o modo sábio com o jogan pra ver se é forte. O jogan eu sei pegar, então é bem easy. Eu preciso mais do modo sábio, que eu não sei como pego o modo sábio. Tem umas luck também. Vou tentar pegar comida, que eu tô sem. E eu também quero saber, galera, como eu consigo... Nossa, olha o Valt. O Valt perdeu por Jutsu. Cara, acho que eu vou lá lutar contra eles. Eu só quero pegar comida, velho. Ou posso ir lá e roubar a comida deles, né? Aí, peguei comida. Tem que ficar atento aqui no negócio pra ver os modos. Então, eu realmente quero saber como eu pego pra fazer o modo sábio, galera. Deve ser bem forte o modo sábio. Tem alguém aqui. É o Tauman Queen, né? Meu Deus. Vou soltar um Rasen grande. E esse daí não vai me matar, mano. Cadê ele? Tá debaixo da terra, impressão minha? Cara, ele fugiu. Ele tá soltando ataque e fugindo, se nem ontem. Ah, sei lá. Eu acho que as equipes do... Eu acho que os participantes da equipe dele são menos bunda mole. Eles vão atacar e fugir. Que nem ele tá fazendo. Na real, eu tô achando que ele foi pro Kamui, galera. Fugiu pro Kamui, se pá. Você viu, né? Ele fugiu. É, ele fugiu pro Kamui, não é? Eu não sei. Eu não vi pra onde ele foi. É, ele foi pro Kamui. Ele é bunda mole. Mas ele voa também, tem isso. Oi? Também voa, mano. Ele pode ter vazado. Ele tá que nem ontem. Ele solta um ataque e corre. Solta um ataque e corre. Que nem... Agora ele viu que nós também estamos fazendo isso. Ah, então. É na mesma. A outra que aconteceu, eu morri porque meu modo acabou. Você acredita? Oi? Cheguei. É, meu modo acabou do nada, mano. Oi, esse bagulho é muito top. Você tá no Max já, ou Crazy? Ô, meu o quê? Tem 100k? Não, tem o... Ô, meu Jutsu? Não, eu queria deixar ele no Max, mano. Se liga, se liga. Ele é quanto de TP pra ficar no Max? Ele é muito forte, mano. É, bastante. Eu acho que é 10k, você já consegue. Nossa, muito forte. Ô Crazy. Oi. Eu fui PV ver com ele. Ele não dava dano. Eu acho que nem eu dava dano nele. Será? Eu acho que é isso, mano. O que eu vi ele tava com a mesma coisa de ontem. E, bom... Ontem ele tava tomando dano. Então, não sei. É até bugado, né? É, pode ser que sim, pode ser que não. Cara, só que eu quero achar os outros UTIRAS, mano. Os UTIRAS tudo correu, tá ligado? Só veio o Enem. É, só veio um, o resto apanhou. Não, mentira, não apanhou, porque eu não vi. Mas o resto é no 15min, tá ligado? Olha, se eu tivesse mais lá, eu teria que sair, tipo, voando, assim, pela vila pra ver se eu ia achar eles. Mas, bom... 10k de TP pra deixar meu jutsu no último. Eu quero aprender a pegar o Moto Sanin, cara. É, é útil também, que tem como juntar com ele quando tem esse ganho. É, eu queria juntar, mano. Será que é com o... Olha, eu tô aqui na frente do Jiraya. Será que é com o Jiraya? Mano, eu vou tentar isso agora. É aqui no Fugiro da Vila? Cara, provavelmente, velho. Provavelmente, eles nem vão querer vir lutar aqui, velho. Ô, vocês fizeram eu deixar pra lá, velho. O quê? Vocês me deixaram pra lá. Sorte que eu tinha esse Jirachim aqui. Cara, você é muito maluco, Lox. Meu Deus. E, pum. É, eu não sei pegar realmente o Moto Sanin. Meu Deus, peguei o negócio. Boost de chakra. Vai quebrar tudo, hein? Eu peguei um boost de chakra. Crazy. O quê? Tem um dois desse aqui, quer um? Mas eu não vou conseguir usar. Ó. O quê? Ah, eu consigo sim. Caraca, valeu, Lox. Eu tô usando porque você nem ia conseguir. Ah, porque eu achei que eu teria que comprar, tá ligado? Tipo, o Jutsu e etc. Cadê os outros bunda mole? E eu tenho que comprar no dos Uchihas, mano. Caraca. Mano, a única pessoa que eu vi na vila foi o Kana e o... É, o Kanya, né? Ô, Lox, você tá com o seu Jutsu no último, né? Vem cá, faz um teste aqui, por favor. O quê? Cadê? Ó, acerta esse mob aqui Vê se vai dar hit kill nele Eu quero ver se o Ender fala essa paradinha Vai, usa aí É forte pra caramba, né Vamos ver se, tipo, em algum membro da Katsuki Se faz isso Ó, Minato Usa a Hireishin aqui Ah, mas acerta, Losh Mas não foi em cheio, mas olha o dano que deu Ah, eu achei fraco, mano Hum, não sei Talvez a gente precise de um Jutsu mais forte Você acredita? Ou, tipo Então, isso que agora é de se pensar, mano Um Jutsu que seja mais forte Porque antes desse update Esse Jutsu era hit kill também, o de raio Ou, o S Eu não sei se vai ter um Jutsu Também, tipo, tão forte quanto esse, tá ligado Achei o Ender duas vezes em cheio E acho que ele nem levou o dano Pra ser sincero Então, né, maninho A gente vai ter que achar um Jutsu Que seja forte também Porque os Utsuas é bom dar mole Eles não vão vir na mão com a gente Eles só vão vir na mão se a gente tiver Enderpeel E ficar, tipo, puxando o Enderpeel e o Enderpeel, tá ligado? Sem Enderpeel eles não vêm na mão, mano E eles vão ficar, tipo, fazendo o que eles estão fazendo agora Eles jogam Jutsu e corre Jogam Jutsu e corre Jogam Jutsu e corre É praticamente isso, meu Deus Olha o Sasuke aqui, cara Não é nem o Sasuke É o Itachi Meu Deus, mano Bom, eu não sei o que eu faço Mas eu acho que os maninho Fugiu? Hoje não cola Hoje não rola, não? Podemos... Acho que podemos dizer que eles fugiram, né? E, Laute, não quer provocar o Crimson, não? Provocar como? Fala, cadê o Crimson, o mais fraco dos Utsuas? Fala isso Será? Fala, fala Só pra ver o que o Crimson responde Você vai falar mesmo? Meu Deus Ai, cara Beleza Deixei no Rank S Mano, até agora no PvP eu não vi o Valt Eu queria deixar no Rank S Olha os meus clones aí, ó Olha o X, não deixa eu engano Ah, não É que o meu olho é vermelho, pô Deixa eu ver se eles batalham contra o Meus Clones Acho que não Acho que não É só no Rank mais alto que eles lutam No Rank S O meu tá no Rank B Eu preciso de mais TP, mano Caraca, velho Ih, cadê? O Lost não provocou o Crimson ainda, não? Eu tô fazendo um negócio aqui, ó Então, velho O que você tá fazendo? Meu Deus Cadê o Crimson mais fracos do dia? Então, né, velho Vamos ver, será que ele responde? Acho que ele não responde não, mano O Crimson só faz o que o Inê manda, mano Caraca, então cadê o Inê? O mais fracos do dia? Ele correu A gente botou o Inê pra correr O resto não veio Queria ver os outros, tá ligado? É Mas eu acho bem difícil eles virem Pra mandar bem a real, mano Acho que os caras devem estar com muito medo, mano Tipo de... Que nós somos os Ryugas, né, mano? O clã mais forte da aldeia da folha Não tem como, velho Pois é Olha aqui Ele tá esperando a biju aqui, ó Ó O Inê Matei a biju Não vai nascer Não vai nascer Eu explodir o bagulho da biju nascer Não vai mais nascer Olha lá, ó Vocês querem tentar matar ele? Não sei Ele tá parado Ele vai estar com muito É, eu vou esperar você mexer Vou deixar aqui os caras da sombra Não, deixa, deixa aí Não, deixa a gente não Só deixa a coisa da sombra aqui Aí, ó Surgiu aqui, ó Surgiu um motivo aqui, ó Surgiu um motivo aqui, ó Calma, calma, calma Vamos pegar ele Já era Já era, já era Vault Craft Já era, já era, já era Já era, já era Já era, já era, já era Já era, volte Vault Craft e foi embora Pronto Oh, crazy Ele quer pegar a biju Aqui atrás Aqui atrás tem um Hero Steam Calma aí Pronto, essa biju não nasce mais Ah, não dá dano Aí, vai ser E aí, vocês querem competir pela biju? Quero O Vault tá tentando aqui me matar, mano Ah, derrota ele Ele não tá dano não Não, ele Ele tá me batendo, mas não dá dano E nem a gente dá dano nele Não, eu derrotei ele É Não, mas ele não tava com o Susano Completo Agora ele tá Ué, como ele morre sem o Susano Completo E volta com o Susano Completo? Não sei, mano Então O Vault tá batendo em tudo E quebrando tudo aqui no chão Ele bate mais no chão do que em mim Eu tenho o Selamento aqui, mano Eu vou competir aqui com Eu não vou deixar o Enem pegar A biju não, mano Vocês não querem ficar aqui competindo, não? Pera aí, fica aí Deixa eu matar o Vault aqui Pode ficar aí competindo Ah, vai Vamos vir mais, né A gente tem mais chance de ir Oh, Loche Comprojuto de Selamento aí, Loche Meu Deus Como quis morrer afogado Não Será que nessa versão tem como subir nele? Não, né Nossa senhora, mano Não sei Eu acho que é porque ele é meu, não? Nossa, não sei Tenta aí Mas ele é muito bonitão Não dá Oh, Loche Comprojuto de Selamento aí, Loche Eu já cobrei Já tá no máximo? Não, não spawnou dois não, louco Não Meu Deus O cara matou Matou o sapo Ele tá quase no máximo aqui Ele tá no... No B B? Culpa mais aí Ó, nasceu a Kurama aí, ó Ó a Kurama Quer matar ou não? Vamos Como é que sei lá, ela? É, ela... Meu Deus, morreu Quem pegou? Eu acho que foi o Inense, pá Será? Não, mas ainda tem o Chukaku Ah, GG Dá pra gente matar ainda? Ou não? Não, dá Óbvio que dá Eu falei, cara Que vocês não iam conseguir competir Entre o meu amateraço Mas nós tem outra também Bijura Tem várias coisas lá Tem isso Não, mas isso daí é inútil Essa bosta aí? É, é inútil Mas a gente tem biju Não, não, não Para de matar o bicho do cara Calma aí, calma aí Eu... Calma Ô, sumiu meu Jutsu aqui, mano Eu queria te mostrar um Jutsu aqui, véi Calma aí, eu vou pegar ele de novo Tá, um minuto Não, é um Jutsu muito bom, mano É, eu acredito Ah, ele correu Ele é medroso Ele é medroso Ele correu Ele correu Ele é medroso Ele é medroso Ele correu, mano Pô, mas agora sem meme A gente precisa pegar, mano Muito, muito Tipo, pegar muito, muito, muito mesmo Um modo Senna, mano Tipo, a gente tem que descobrir como pega o Senna do Sapos Pra juntar o Senna do Sapos Com... O TCH Não, com o Jogã E eu quero ver mais fusão que tem, tá ligado? Ver qual é o Jutsu mais forte Mas como que pega o Jogã? Tem muito OP aqui O que? Você não tem uma ideia É aquela lá do Rinnegan Com... Então, Mãe Ninho Só que aí a gente precisa... Bora fazer essa, velho Então, a gente precisaria de um Tiha pra isso Eu não sei se um Tiha traísse lá E entregasse pra gente um Sharingan Pelo menos nível 3, tá ligado? Pra gente fazer o... Eu volte lá atrás Porque se a gente pegar um Rinnegan Com... É... Com o Tensengan A gente tem o poder dos Ryugas E o Jutsu dos Uchiha, tá ligado? Aham Então é praticamente isso Cadê o Valt? Tá aqui comigo Tá correndo Ele tá correndo? Aham Eu queria, tipo, ter Jutsu De mandar esse cara lá pra longe, mano É só ficar mandando ele pra longe, velho Só mandando ele pra longe Eu vou comprar isso Oi? Não sei nem como comprar isso Não sei Mas eu vou ficar aqui Tacando fogo nele aqui, ó Eu não vou matar Mas eu vou encher o saco Ah, eu vou comprar todos os Jutsu Que tiver na loja Dane-se É, compra aí, velho Tem um muito dinheiro Vai ter um que vai ser muito forte Ele tá tentando me bater, mano Tag Bushinho Meu Deus Ele tá tentando me bater, velho Só que o Suzano O Suzano é bem resistente Eu acho que eu não Sem Jutsu eu não vou conseguir derrotar o Suzano Pensa que eu tenho que ir buscar Só que a gente quebrando Ele é muito ruim, mano Ele é muito ruim, velho Caraca, o Valt é muito ruim, mano Olha isso Meu Deus Não, o Valt é Vou botar Vou botar, Peppa Vou botar, Peppa Esse Rerach é muito OP, velho Ele é, ali é Cadê, o Lodge Você comprou quais Jutsu aí pra mostrar pra gente? E daqui, ó Deixa eu ver Upa tudo aí Já tá upada Tá no máximo, não é? É, tá Ele vai vir me atacar, ó É, viu? Cara, eu queria só ter um Jutsu pra mandar esse bicho pra longe, velho Eu preciso de um Jutsu pra mandar os caras pra longe Eu tenho que estudar mais, assim, do Jutsu, mano Pô Realmente conhecer Estilo Terra Será que talvez Talvez estilo Terra Pode ser muito chato Nossa, meu Deus Ó, comprei esse Jutsu aqui, ó Do Tom Renga Ó, vamos ver o que ele faz Calma aí Vamos ver o que esse Jutsu aqui faz Ué Eu comprei o Jutsu Eu não consigo usar o Jutsu Ah Aqui no Gamma Você tá no... Ah, mano, não sei Eu queria só upar o meu bagulho Mas então, Lodge A gente vai ter que ir atrás de todo aquele negócio lá Que já era, tá ligado? É só ele Nós fomos atrás daquele modo Deixa a gente... Não, deixa ele ir, deixa ele ir Só tá enchendo o saco aí Deixa ele ir Deixa ele ir Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás daquele bicho lá De quem? Meu Deus Zink, me segue De quem? É, deixa esse carinha aí, vai Ele tá fazendo... O Walt tá fazendo nada Só tá olhando Vem aqui É, eu não sei É, deixa ele ir Deixa ele ir, vem pra cá Bom, a gente vai ter que ir atrás agora do Moto Sanin Só isso, tá ligado? Só o Moto Sanin mesmo Deixa ele ir, vem pra cá E aí Tchau, tchau.